Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 GAMIL NO PORNABOSAR, SEGA A CAPACULAR E A PORNABOSAR, SEGA A PORNABOSAR, E NÃO A PORNABOSAR, NÃO PORNABOSAR A PORNABOSAR, PORNABOSAR A PORNABOSAR, Eштarei o NERABOSAR, MUCHO INDUSTRIFste e 99.7, EINEM NON A PORNABOSAR, NON O ATOBOSAR, O ATOBOSAR, NON O ATOBOSAR NON O ATOBOSAR, NON O A PORNABOSAR, NON O ATOBOSAR, NON O ATOBOSAR NOSTALE GAMILIA NA CIMERRA E EFSTABLE é a função de ela, pipitre Então vamos lá. Agora vamos ver o que é o pipitre? O que é o dialoga? O que é que ele falou? Aqui é o pipitre O que é o compor-tanto e composante? O que é o dílóguer com o sistema? Então vamos ver o que é o pipitre O que é o dílóguer? Somos o que a gente tem como vocá sons. E aí o que você quer dizer ? Nós temos de aconar, um velho, os senhores, não me lhe a gente. Eu já me conheci muito. Eu não sou aquele energia, mas não sei se sair de uma luta. Eu não ativei que você te leva aqui. Quando você escreveu, você me dá uma luta direção. Você perguntou a gente que trabalha com a língua, a língua língua flúma, eu não sou outros. Eu sou um grande, seu arquivo, sabe policial? Você consegue ver os seus sejam são só pessoas? E há um monteur. Desenho, como você acha? A situação da marca tem que tem a monteur. Ou qualquer coisa que você esteja aqui? Você acha que é um monteur ou um monteur, Sabe que tem a monteur para um monteur.... Ou você acha que tem uma monta de energia elétrica. Mas você tem uma ponta de energia. A ponta de energia é uma ponta de energia elétrica ou uma pneumática. Vocês vão conhecerem o que isso é? Porque ela ganha Ele deixa oöglich de nessa ponta a ponta de energia. A ponta da ponta de energia elétrica. Ela é uma ponta de energia elétrica. Obtão é tudo o que você acha, mas ele já aprende o que você acha? Mas você ainda não pode vir aqui. Mebautia é o nomear do tipo BNUMASIC Você entendeu? Então, você está dizendo para mim, vai dar-lhe em conta Tudo bem É somente É importante que você possa ver que você tenha errado Mas para o outro, você já sabe quem é o BNUMASIC ou você consegue ver É como você tem que você consegue com você Você vai falar com o pôtre do tipo BNUMASIC porque eu quero dizer que eu vou colocar aqui o sistema mas eu posso ter mais de um eu posso fazer isso ou não posso fazer isso então, eu vou falar aqui se você quiser é comunicar o sistema e dialogar o sistema não vou falar sobre o sistema mas eu vou fazer dialogar o sistema o outro é o dredd ou comunicar o sistema vamos começar a fazer o programa O que ele diz ele? Vamos lá. Vamos lá. Ele tem um bra-manipulador. Ele diz ele. Ele diz ele. Ele deve se exercer e transferir a P.S. Então isso vai ser mais não. Ele diz ele. Se exercer e transferir a P.S. Se exercer e transferir a P.S. Vamos lá. Ele diz ele. Se exercer e transferir a P.S. Então ele tem because de Comeension. Ele diz ele. Ele diz ele. Ele diz ele. Ele diz ele. Ele diz ele a frente a energia. Quando ele diz ele. Ele diz ele. Vou fazer isso ao seu amigo. Então olhar por exemplo. Se vamos olhar. Se ficará até 10 segundos e retrasar eleixo a energia. Vou descobrir a energia. O importante é eleixo do vídeo. Eu quero achar eleixo. Eleixo de energia. Agora está lá eleixo desse tipo de energia. Ou seja, se eleixo nós vamos colocar eleixo de energia. Eu vou fazer emergência. O que é isso? Próximo exemplo, o que é говорю ? O que é que éен�ado, o que é? O que é, é que é? É que tem o cofre de commande no qual é O automático programável e industria O automático programável e indústria devem ter o tratado E o pré-acionário O que é o vício distribuído O pré-acionário nos termos para distribuir Que seja eletrônico ou pênígico Pneumático Ou o automático programável É o traitoso Então, o tratamento ou a distribuição. Então, distribuí-e e traí-te, ou bem traí-te e distribuí-te. O que você quer fazer? 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 Poste de bridagem e de perçagem. O bridagem que é bridado ou o perçagem que é percente. O poste de bridagem é bridado. O que você quer fazer? Porte de bridagem é infinitivo. Porte de bridagem é percente e de bridagem. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Você quer? Vamos ver a questão de vocês. Eu vou fazer isso. Eu não tenho um funcionamento. Então, o que você quer fazer? Ele é de bridagem. Ele é de bridagem. Então, o que você quer fazer? O que é? Então, o que você quer fazer? Então, o que você quer fazer? Então, o que você quer fazer? Vamos ver. Eu vou fazer um funcionamento. E aí eu vou fazer um funcionamento. De cozinhar, o meu dois ademinar. Porque ele quer dizer, depois a gente não conhece o seu вопрос. Ele quer dizer o seu computador. Ele quer dizer que ele diz o seu. Ele quer dizer. Quando ele diz que ele diz que ele diz algo annacdo. Ele quer dizer o seu computador, ele já diz isso não conhece o seu computador. Ele quer dizer? Ele quer dizer. Você sabe tudo bem? this tá então já deu a l luta. Então, também такие para o que ele Shen. à l'infinitivo, então, aqui é ele. Você sabe? Então, aqui é ele. Daíne de essa questão, vamos lá. Eu vou falar de SADT, ou de laxígrama A0, ou de que é um detalhe, de brilhé, não, é a função do bra. Nós temos uma função do bra. Nós temos um poste, um poste de brilhagem e de perçagem. Sobre, o brilhagem, que é brilhé ou que é de brilhé, ou o perçagem que é perçé. Nós conhecemos hoje. Nós temos um poste de brilhagem e de perçagem. Eu vou repetir, o poste de brilhagem e de brilhé, que é brilhé ou que é de brilhé, que é serré ou que é de serré. Ou o poste de perçagem é perçé. Nós temos uma coisa. Então, isso é uma função do bra. Nós temos uma função do bra. Queria, traita, comunica. Então, é um dialogo com o sistema. Um dialogo com o sistema é um papel. Então, nós temos um papel. Você sabe? Nós temos um texto de novo. Não há sentido? Mas uma dispositiva do bra. Podem se inscreve, temos um desicateajoso. Então, vamos começar um papel. Vamos dar um papel. Vamos fazer um papel. Agora, 550? Já vamos fazer uma pinça. Vamos dar uma 건데 de orchidagem. Para isso. Vamos fazer um papel demek. Então, CASA é um papel。 Seragido em 가지고 aqui. Então aqui vamos dizer o pipitre. Pipitre de commande. Então, o pipitre de commande, você vai fazer aqui. Então o sistema é que é o UPS não perfeito. Ou UPS é perfeito. Você sabe? Então vamos colocar aqui. Aqui vamos colocar aqui. UPS não perfeito. Não é o sistema. Então o sistema não é o sistema. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. UPS não perfeito. Vamos colocar aqui. Aqui. E o que vai sair para mim? Vai sair para mim? MPS perfeito. Claro, não é como uma pessoa. Não é como uma pessoa. Não é como uma pessoa. MPS perfeito. O sistema vai sair para mim. MPS perfeito. Entendeu? Eu vou dizer para mim. Eu vou dizer uma pessoa que eu vou dizer. UPS não perfeito. Nu? UU... Mano perfeito. Bruguay. Agora temos de não per KY, mas bridos. Vou começar aqui. Uma forma de UPS perfeito E de� é. E aí você vai fazer isso aqui D Bride Sur Ver ou ver Ver Você vai fazer o posto de desfaiar Verso posto de desfaiar Ah, mas eu vou dar uma coisa para você A gente vai fazer isso A gente vai ver Verso posto de desfaiar Ou seja, não é assim, não é a evaqüência Ou seja, é a gente vai ver ele disse o poste de desfacios de desfacios que eu não estou elemada é um poste de desfacios de desfacios de desfacios que não estão representados Então, isso é para que a questão da piacêoração brilhante Então depois se funciona no poste de desfacios de desfacios Então, não é a camada de carro de器 um cofre de comando para o automático programável ou para o pré-actionnado o automático programável e o pré-actionnado são as funções o cofre de comando contém o pré-actionnado e o automático programável o que o rol é de traitar e distribuir o rol é de traitar e distribuir o rol é de função a função realizada qual é a função realizada por um cofre a função realizada por um cofre de comando é de traitar e distribuir para que o cofre de comando automático programável e o prestigio ou para o pre-actionnado distribuir qual é a parte nessa parte como é a base de comando a base de comando não é o clare não é o clare quando você está a base o qual é? o qual é a base de comando o que é o valor olha a base de comando a base de comando a base de comando Primeiro, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele é dividido por... o braço. Primeiro, ele deve sair e transferir o braço. Uma vez que você descreveu o braço, uma vez que você descreveu o braço, automaticamente, o que você diz? O que você diz? O braço é o braço manipulação. Então, aqui temos o braço. O braço é o braço. Veja o braço manipulação. Veja como é o braço manipulação. Veja, então vamos lá. Então, o braço manipulação. Aqui. Então, vamos lá. Veja, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. o bem, o que é isso que você vai aprender? Então, olhe o ponto de gravação de piloto. Como este é o ponto? Eu sou o empolgador. Sim. Então, você vai fazer você ficar aqui. Eu estou aqui aqui. Olha. Para você entender como eu acho. Nós temos um posto de Breedage e de Perfagem. Mas antes derá- stimulate o perfagem, eu preciso ter um transporte. Nós temos de transporte de balançar para Third быta-Bron Tareca pela TV. Eu vou ver com você como você consegue. No ponto de gravação. É você não sabe por isso? Deixa eu te ajudar isso. Dê você que você está aqui. Você podeいました que você foi aceitista do curso você pode ser aceitosa e aceitosa é impossível o que é isso? Então, vamos ver depois agora. Falou em posto de privilégio e apresali então ele vai para o posto de privilégio mas como eu queria? foi ela, ela vai para o gerador agora, olha, assistente de minha vida é algo assim aumenta aqui que tem dois tipos de postos Ele sempre fica com o raquim No braço manipulação, ele já deu a sininho O braço manipulação... Seis e transferir a piça O braço manipulação sem ele a cheguei Então, ele se chama do braço manipulação Quando ele se fala, ele não se diz O braço manipulação, seis e transferir a piça O que é isso? Isso é a função dele. Seisir e transferir a P.S. Entendido? Ou se você quer que seja seisir e transferir a P.S. Automaticamente? Entendido? Agora, vamos ver. Vamos ver que o P.S. não percê, não brida. Quando nós falamos que o P.S. não percê, não brida, não é mais ainda seisir e transferir. Não é mais ainda seisir e transferir. Quando você vai fazer isso, o que é isso? o P.S. vai transferir a P.S. Então, se você for manipula a P.S. se você for manipula a P.S. o P.S. e transferir. C.S. Então, colocamos o P.S. e transferir. Então, vamos ver. P.S. e transferir. Não, não vou ver. P.S. e transferir. 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 Não é isso. P.S. e transferir. P.S. e transferir. As vezes, na segunda tantissão assim vamos estudar um posto de appevisão depois de terminar como posto de meridão o que aí do brido o que aí do perco e o que aí dobird depois, vamos para esse assunto vai para a primeira coisa O nosso Luca Perceiro e dacraft deixa coffeeça saísa e transferir Não Perceiro ou daquento Quando a Seiiro de Dendê RD E aí, o pessoal, o pessoal. Para dizer, per se e de brida. É certo? Agora, o pessoal, é isso. Brida, de brida e per se. É, o pessoal. Brida. Brida. Brida e per se de brida. Então, eu vou colocar aqui. Então, é uma ação simples, mas ação de uma forma de fazer um pouco de trabalho. É certo? Você vai fazer um trabalho, mas você vai trabalhar falando de funcioneiros. Você vai trabalhar e você vai trabalhar de funcioneiros. Até devido a conversão. Mas você vai regrinar um porque você vai trabalhar em um ferramenta não, entende como a pessoa atenta. Você vai falar para fazer um, vai trabalhar em um jogador de funcioneira. Quem é o funcioneiro de funcioneira? Tem um funcioneiro, é acíntação. Você vai fazer acíntação. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Essa é o seguinte. Essa é o seguinte. Agora vamos ver o Fast. O Fast é uma das dificuldades. O que é o Fast? Esse é o 1 e o 2. O 1 é a relação com a electric. E a relação com a mecânica. Vamos ver. Vamos ver vocês. Vamos ver vocês a 30 metros. Vamos ver se não me preocupa. Muito obrigado. Você vai ver se não. Vamos ver. Vamos ver com a 2.1.2. Vamos ver agora. Vamos ver até a questão. A questão dela. Vamos ver vocês. A apresentação do sistema documento de Ressource 1. Vamos ver vocês. Mas, eles falaram que o posto de origem e o perfeito é uma coisa que você quer dizer com o posto de origem ou perfeito. Observe. Aqui é o posto de origem e o perfeito. Pq. e a perfeito. Agora você vai ver o que é? O posto de origem. O posto de origem. O posto de origem é uma pessoa que fazia, que fazia, que fazia e que fazia e que fazia o que fazia. Então, eu vou começar a fazer uma pesquisa de perça ou de brilho. Você sabe? Ou seja, você vai fazer uma pesquisa de perça. Então, vamos lá. Vamos ver a questão aqui. Vamos fazer na apresentação do documento de recursos 1, completar o fácil do documento de resposta com a solução construtiva . Essa é a função do documento de recursos 1, ou do documento de recursos 1. Este é um documento de dessin 1. Eufy. Toime É a uma liga a energia que ele usa. E não é só um semávão. Aí eu, acredito, a falha é pneumática. É bom. Énergidade e pneumática. Certo? Ainda não sei que se chama energia de uma. Então, a análise não vai se ferir. A análise vem para você dizer que ele está sua. A relação está em um tempo. Aqui há um contato de contato de elétrica. Um relays emeltro magnético. Um aparelho que dizem que não são as soluções. Só um aparelho de proteção. Que sejam ter ar馳amento de energia e pneumática. que são energias eléctriques ou pneumáticas, necessárias ao funcionamento do sistema. Aqui temos três postes. O poste do braço manipulador, que é a decisão de transferir a EPS. O poste de bridagem, desbridagem e perçagem. O poste de desfacuacion. Depois temos o poste de desfacuacion aqui. Aqui temos uma pergunta. Transformar energia eléctrica em energia mecânica. Como isso é o trabalho? Como isso é transformar energia eléctrica em energia mecânica de rotação? Então, vamos ver aqui. Vamos ver onde estamos? A função é a função, que é a função. Vamos ver se quais funcionam de nós. Vamos ver se quais funcionam de nós. A função é a função. Vamos ver se que é a função. Isso é a função que vamos ver com a função. Então, essa e a função, eles são todos os próximos. Como é que se tornou? Se você tem que chegar aqui? temos f21 f21 se tornou f21 Se tornou a f21 se tornou a f21 é func shon é são func shon é a f21 se tornou a f21 se tornou f21 se tornou f21 Então, vamos falar pela ft21 e ft21 já, ft21 já e ft21 já, ft23 Mas vamos falar pela ft21 já, ft21 já e ft21 já e ft21 já , ft21 já e ft21 já E você vai estar expandindo da ft21 Ft21 já vamos fazer uma equipa do plano horizontal O que é que você deixa a colocar a peça? O que é que você deixa a colocar a peça? É o que você acha que você quer fazer. Se você não tem que jogar. Se eu não quer jogar com a culpa. Se você não tem que jogar. Qual o peça que você quer fazer? Qual é o que você quer transferir? Nós temos que fazer a função dele? Isso é o braço manipulação. Isso é o braço. Isso é o braço. Já que você quer transferir? A primeira vez, o branto é transferir para B. Então, vamos lá, o branto é transferir para B. Vamos lá para a melhorar que buscamos da conto da Igre. Vamos lá, vamos lá no bairro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você disse que... Eu vou colocar essa função da Igre. Vamos dentro de pads de Nabrante de x. Vamos lá, veja. Esse branto é um problema. O que você vai chamar de Y, x e x. Então, vamos continuar lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. O que é? Aqui... LACS Y LACS Y Então, Ft E 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 D Vamos ver o motor que tem aqui. O motor que tem aqui é MTJ Então, aqui no postage eu tenho um elemento para poder mudar a energia elétrica e a energia mecânica agora eu vou fazer um motor MT2 eu vou fazer isso aqui agora eu vou fazer um motor MT2 o motor MT2 é capaz de convertir a energia elétrica com a energia mecânica porque ela é essa e o motor MT2 ou MT3 é o primeiro passo você pode falar para a energia elétrica ou para a energia elétrica é um curso. vê o qual é o sistema elétrica você pode usar Nous temos um fluxo de fluxo horizontal alimento Y eu tenho um fluxo que você pode falar Um aqui uma boa busca. Por quê? Portanto, mt1 é vertical, a gente vai ver se a gente vai ver com o dina desde o de A sendo o dina Z por gente que você pode ver com o de A É o quê? O dina Y, o Z é a forma de alfa e D Aqui é o motor mt1 Você sabe o motor mt1, o que quer dizer? O motor mt1, começa aqui é déplacement vertical É desplacement vertical Há o Departamento de vésita com barulho retusca. Ele seguiu, é meu齢o ret organizacional de 10 ou 11 vezes yeah! Dessao, olha que se adapta com osומע et s retrospectiva de tensão. Se acham que simulam orbitando os captures physilings e pivoting de tensão, estiver usando Ukraine para que se adapta com os Acad痛as e dimensão de tensão, o que é o redactor Rd1 qual é o redactor Rd1? o redactor Rd1 é isso, tá? mesmo que o adaptador é a energia mecânica, o motor pode usar uma energia ou a energia que vai usar ele é o redactor Rd1 vai cumprir mt2 se não achar que mt2 isso e isso, todos eles estão novas. então, adaptador de energia mecânica e nós vamos fazer o redactor mt1 então, eu quero raciço de todo o redactor não vamos fazer o redactor o redactor, a função que usa ela, adaptador de energia mecânica Da classifica o transformador da rotação em anылação de tranças então o problema é o é o porné thromba, 3,2,4 Então, o motor que deve ser utilizado é que adapta a energia, que adapta a rotação. Então, vamos fazer um sistema policova, para fazer o resultado de uma translação subindo Y. Então, o sistema policova. Então, agora, a resposta deve ser um sistema policova. 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 Isso é o sistema policova. Então, o que é? Essa é a relação com a energia elétrica ou bem. Então, eu vou repetir. Aqui, você não vai ver aqui. Você vai ver aqui. Você vai ver aqui. Você vai desplacar a pressão no plano horizontal. Então, vamos chamar Y. Láx Y. Láx Y tem MT2. MT2 com Rd1. Então, o brilhante é o pilicova. Dzę a vocês! Digos, as leas são transformadas em uma forma de perlomemécanica. Por exemplo, é transformada a energia elétrica em energia mecânica de rotação. E adaptada a energia mecânica de rotação. E transformada o movimento de rotação em movimento de translação. Então, depois de todas as fazções de transmerem. Não, não é isso. Transformada a energia elétrica em energia mecânica de rotação. Só que não é deplacar a pressão da pressão. Então, vamos láx Z. Ela foi na pressão. Isso daqui foi! Que bom! Então, o que você tem? O que é esse tipo de desplasement? Ele tem uma desplasement que está vertical. Olha! O que é esse tipo de desplasement? O que ele tem de desplasement? O que é que ele tem aqui? Esse motora é menos que ele tem aqui, ele vai se torna aqui e ele vai se torna aqui. E se eleva aqui, ele se eleva. Eleva aqui, ele se eleva. Então, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Como é que podemos saber de uma outra coisa? Vamos ver. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E a representada a meta. Mais claro. Antes desse governo. Em Gutenberg. Efés, ele trained par motor RadeLorte. Vamos verть. Vamos usar as års. Claro, não exige nossa. A originalidade. Vamos fazer este vídeo. Eu vou utilizar essa noia na água. Então, lembrem que eu mecanique nesta coisa parecia. Não precisa ter uma questão mais alguma. Se você não precisa ter uma questão? Mocê não pode ter uma questão. É que eu acho que é uma coisa que eu sou a elétrica. Não é pior que eu vou fazer aqui. Só que você responde a todos eles. Você responde nesta coisa que a gente tem que teve ahiaction. Você não conseguiu um . Temos um . Paulo Ajudou aqui Aqui Se dirigir para ver aqui Se você quer ver aqui Não sabe o que era? Do que era? Apenas aqui Comece aqui no valor O valor do valor Inflexão Nesse caso é o redicteur à engronagem, o que ele é copiado até ele aqui. E no final, redicteur à engronagem, não tem problema. Adapte a energia mecânica de rotação. Sabe o que? Isso significa que ela fica em uma rotação e ela fica em uma rotação. E no final, ela vem um redicteur. Adapte a energia mecânica de rotação, quer que seja redicteur, quer que seja redicteur. Adapte a energia mecânica de rotação. E tem problema com a relação com elas. Transformar o mundo de rotação em o mundo de translation. Acho que vou falar uma yeniha. Com licença uma vez vez venha. Então, é o sistema que se transforma em movimento de rotação, ou em movimento de.. Então, se elevemos um a nova vez aqui. É assim que... Eu sou INECTORIC. Como você está no Michaelnie, mas conseguimos centrar nos dois dois dois. Mas se você não tiver, você tem que ficar diferente de transmetre. Você sabe que vai ser o sistema. Esse é o documento de ressources. Mas ele tem uma informação sobre isso. Muita coisa das coisas que você quer dizer. Se você conseguir reconhecer você será mágica, o que você conseguir reconhecer. Nós vamos fazer isso e vamos fazer isso. Não numero de um já não vamos fazer nada com você primeiro. Não vou fazer nada com vocês, porque o pessoal vai fazer algo com você? Vamos fazer nada. Mas também não vou fazer nada. E aí eu consegui, eu consegui, eu adiante a correcção, eu vou começar a fazer a se ação. Por que? Quando eu tenho de começar, eu não posso fazer isso. Motor MT1 é uma única com o redicator, uma única com o físico e é um o fico. Eu vou começar a fazer a se ação. E aí eu vou mostrar todos os que eu vou mostrar. Eu vou mostrar a se ação, eu vou mostrar a função, isso é o Drier. O que é o Drier? A adaptar. O Drier é adaptar. Então, eu vou mostrar o Drier. O Drier é adaptar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para o diodo, o que é o ponto de o diodo? Sim, o ponto de o diodo é o que é o gásse. Aqui é o funcionário. É o gásse. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser muito bom. O filtro é o filtro. Vamos lá. O filtro. Agora vamos lá. O filtro é. Réspeñas a gente. Or klassific. É, então... Rêgul. Aqui temos o relé. O relé Sung Col Thom Doe Atchariš. Nós vamos lá com SUV. Tem oppõe que nós mexemos no relé. como contacteu, limpa, limpa ou variação das vitesses como distribuidor pneumático distribuidor pneumático e hidrológico, como distribuidor? Então, vamos ver o número de oposição ao número de horóis? Como vamos distribuidor? Como é que é que é que é que é que é que pneumático , pneumático e hidrológico então distribuí os relógicos e duração para distribuir sério a ver, a função das pessoas que estão aqui distribuir. O monta-ra por um continuo, é um convertisseur eléctromécanique. Então, quando a gente vai ficar com a energia mecânica de volta, então, ele vai convertir. É um actioneiro, então, automaticamente, ele vai convertir. Então, ele vai convertir, ok? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você está pensando numa." Condireção de um mundo". Não sei se ele, vamos lá, vamos lá. Condireção de um mundo. Condireção de um mundo adaptante energia, mecânica de voltação. Adaptante energia e возвращamos uma? É verdade. É verdade, se você quiser adaptar energia, você não pode ir. Mas o que você precisa de uma coisa só para a gente. Condireção de um mundo adaptante energia e o caminho adaptante. Será que aquele mundo adaptante, é preciso como o seguinte? Então, senão é um mundo adaptante. Se você reduz a velocidade, você pode me ajudar a se adaptar a energia. Não é uma coisa que você faz. A gente pode adaptar a energia, não adaptar a velocidade. A gente pode adaptar a energia. En general. Claro, vamos voltar para o primeiro. ela vai lá ação ação é grave a gente vai lá a visícron vai virar a visícron transforma o movimento de rotação em movimento de trânslación é isso aqui é bem aí vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá a visícron transforma o movimento de trânslación em movimento de rotação é isso aqui é bem aí Então, você vai fazer uma coisa mecânica, você vai fazer isso? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. O que vocês fazem com eles? Eles são chamados de transformação do movimento. Isso é transformação do movimento. Vocês vão fazer um detalhe. Não fazem apenas transformação do movimento. Você pode fazer um pouco. Não pode deixar você ver a relação com essa coisa. O que é isso? essa parte aqui, vamos ver a questão dela. Vamos ver a questão. Vamos ver a questão de todo. Vamos ver a questão de tudo. Então, vamos terminar esse análise. Vamos terminar essa questão de todo. Vou dar a questão de tudo. Vamos dar a questão de tudo. Vamos dar a 1... 1,25. 1,25 1,125 1,125 75 75 5,0,20 5,0,20 5,0,20 5,0,20 5,0,20 5,0,20 É uma questão muito simples Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tampenecemos para a question 3,0,20 cont Кстати, importante complete Marquinhos por individer as alí Uzunas Ou in Qual Então vamos lá de diros. Vamos ver o que vamos fazer. Vamos ver o documento de rúo 2 e o documento de rúo 3. Vamos começar. Vamos fazer a Definição. não sei o que é isso? Udata, o papel não vai entender o papel desse papel. Olha, o papel é distribuir. O papel é do papel, eu não lembro nunca mais o que fazer. O papel é assim, o papel é o papel. O papel é desse papel. O papel é o papel de transitoris que é outro canção do papel. É esse papel é parecido? Esse é o papel é o papel. o que é isso? o relé é o que é a bobina com o contato é isso? se você se passa ou se está bloqueado se está excite ou se está fechando se está fechando se está fechando se está fechando com o VCC se está fechando uma tensão se está bloqueado se está bloqueado a bobina com a tensão se está bloqueado é o relé com a bobina desxitada bobina desxitada automaticamente vai ser fechando vamos agora não vai ser fechando mas quando vai ser fechando o que é a vc o que é a vc a vc o que é a vc a vc se transferir T transporting no mitt 24-15 e created in-m chase tem que ficar na hora nada demais levante la TVZZZZZZZZZEchIT se quiser isso é para obter se quiser educa e disse que ela não dá o fogão e diz peça essa ventilação ska dizexoise Se eleva 0V, eleva 0V, então o motor não vai virar. O terceiro, o que é o passant, é bloqueado, não vai virar. O que é o coro de 12V, eleva o que vai virar, então ele vai virar. Ele vai virar. Ele vai virar. Então, o que é o coro de energia? O coro de energia é o que é o coro de energia. Ele vai virar. Então, ele vai virar. Ele vai virar. Ele vai virar. Onde vai virar? Vamos voltar a questão. Aqui, o d1, d2. Onde vai virar? Vamos ver o d1, d2. Desencionar. Se você quer que o d1, d2, onde vai virar? Desencionar. O cêra? O cêra? O que é o faz? De novo? Ou um так? O pego? Ele vai virar. Vamos lá. . 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 Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Não é uma coisa que eu não sei. Isso. Eu vou fazer isso. 19 anos. 19 anos. 19 anos. Então, você quer fazer isso? Eu falei para o primeiro, ele falou que o o terceiro era? Mas gente, lese é o terceiro. Você Stir o terceiro também. O Δ, o primeiro. Essa é a tensão de comandos. Você tem uma lógica ou não tem uma lógica. Essa é a V1V2, mas não tem a V1V2. Você tem uma automática de programas industriais. Você vai sair de novo e vai ver a P.I. A P.I., você tem um capteur. Você tem um capteur. Você tem um capteur. Então, a P.I., você tem um capteur. A P.I., você tem um capteur. Você tem um capteur que tem um capteur. Se você tem um capteur, você tem um capteur que você tem um capteur. Esse A P.I.V2 Setelê que tem um capteur adquirem de RL 1. essa RL 1, ele é aquele que a gente foca a com estatal. RL 2, ele é aquele que você tem um capteur. Esse modelo que a gente foca no manual em compartilha. E esse aqui no Diskussion é o computador. Een dos ter isso, ou seja, deve acabar acabar começando a encarasa. Não Goku A Driage. Questo é chamado mais só. Um termino que está como seria? Esse termino de comportamento. Esse termino de comando. Essa termino de potência de capacidade. Aí é capaz de você entender. Então eu tô com os D1D1 ou D2. Nós vamos usar a luz de 2 bolígicas. E agora nós vamos usar a proteção da trânsis da T1. Proteção da trânsis da T1. Nós vamos manter aqui. Então, nós vamos ver. Vamos escrever aqui. Vamos escrever a luz de 2 bolígicas. Vamos verificar aqui. Vamos escrever aqui. Esta luz de 2 bolígicas. Vemos소�ravos ver no 2 bolígicas. O 2 bolígicas. Dizemos a proteger o trânsis da trânsis da bobeira. A dor de proteger os transistores eco-circuúlterá propósito. Nós temos muito. Nós vamos fazer uma coisa única. Nós vamos fazer um código de júmelis. Nós vamos fazer um código de 1. Que se passei em 1. Você sabe? A dor de proteger os transistores. O que é isso? 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 É isso. Quando você tem o corão, o que é isso? Agora, o corão é assim. Tem o corão que tem o corão. Tem a carga inductiva. Tem que monta essa bobina. Quer dizer, o corão que vai matar você é um anilão. Essa é a ideia de proteger a proteção. Então, proteger os dois transistores. Então, você tem que ter esse lado. Quando você tem o D1 ou o D2, você tem que proteger os dois transistores. Então, você tem que ter o lado. Então, proteger os transistores. Vocês tem que ter que dizer FC ou FCO? Então, eu tenho que ter que dizer FC, a fim de curso. A fim de curso, a fim de curso. Eu sei que isso é um elemento do ATC. Olha, você tem que ter fim de curso, onde é? Esse é o fim de curso ouverte ou o fim de curso. Então, eu digo FC, a fim de curso. A conta é FC, mas o curso é F-C e F-O. Agora vamos chamar o curso de F-C e F-C. Então vamos chamar o curso de F-C. O curso de F-C.. F-C é o curso de F-C. Nós temos uma competição bacanares. E quando vocês estão novosso a política e não há um pouco, não há nada pra vocês. Então vamos chamar o curso de F-C. Fin de course, o detecador ou bem de captura fin de course. Fin de course, captura fin de course. Onde do ordeiro? São os captura de posição. Eles detectam a posição. Você vê que é um montor? Raúl, você vai dar a posição. Depois, detecte a posição. Fazer que ela diz o montor. Du montor. Quando você diz o montor, deixa lá. Posição de montor. Veja se 15, 2012 que funcionou? Dort é o montor. Veja se você vê. Quando quer fazer learning. É enven moo. Et porque K1? Foi um bom. Onde você tem? Que é um bom? Mas vem narrador como o indicador? Trabalho. Aí, estaráada com a ser um bom de свидания. Você vai ver. Veja. Esa é claro. Isso é o montor. É o de número 0. Aqui é o montor, do texto. Você vê que é o apartments. Você Honey vocal. Abreviação dela, vamos dizer assim. MCC. Montar, vamos continuar. Doutor dele, convertir na energia. O que ele diz o montar? O montar transforma a energia eléctrica em energia mecânica de rotação. Quer dizer, convertir. Você pode descobrir a energia, pode descobrir convertir. Isso é o que precisa fazer isso aqui. Convertir. O que ele diz a uma função. Aqui ele diz o que ele diz. Convertir. Vamos ver aqui. Mas ser um pouco. Energica. Negócio. Negócio. Mechanicamente. A F sleepy. Sabendo. Então. avaisace. E representado. O que é essere valeu? Simple. Era inicialmente. Aí, olha aqui. Isso é essa. O seguinte. É o seguinte. É o seguinte. A questão do que temos que fazer de não ser mais profissional. Agora, eu vou mostrar com isso, o manual vai ser 5. Vou mostrar com você agora, não vou contar qualquer coisa. Eu tenho dúvida que estou com a reflexão. Ii eu fiz o que vou tomar você hoje. Quando você pode mostrar a reflexão de eu vou fazer um ano e vou fazer um... Então eu vou tirar um 6 de setembro e vou começar com a tramação de 8. Sim? Com a tramação de 8, não sei que eles estão fazendo. Com a tramação de 8, vou chegar para o aplicar. Então eu vou acompanhar um notifico de 1. Então eu vou fazer a curação de 20. E vamos fazer um pouco para trabalhar com o dia. O dia, o dia, o dia. O dia, o dia. Não vai ficar muito bem. O dia vai continuar com ele. 20 anos e depois de chegar a 100 anos, vamos conseguir um pouco. Vamos! Vamos trabalhar com isso. Vamos trabalhar com o RL1. Vamos trabalhar com o RL1, RL2N. Vamos trabalhar com o RL1. Vamos trabalhar com o RL1. RL1. Vamos trabalhar com o RL1. Vamos gravir com o RL1. É isso vai ficar com o RL1. Vamos sl College mais 100 anos. Vamos chegar ao RL1. Vamos lá com 21 anos, vamos voltar pela RL1. Estão lá com osants, estamos lá com o RL1. Dispare a Beyoncé com ele Vamos lá. Vamos fazer com as 8 nós vamos particular address. Vamos trabalhar com as初 Beijos. Vamos lá com as музыikan. Vamos ver 했던 três başlamos nós. Vamos na mudança essa. Vamos para essas£s do Vamos falar alles e Rol socialism. Olha tudo isso. Isso é muito brief. Vamos lá! Um pouquinho de dúvida? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!